Jyot com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre casos de doença ou de quadros relacionados a coisas que são muito difíceis de explicar que vai em muitos médicos e é difícil de ter um diagnóstico claro, ou que é muito enganador, ou que muitas vezes parece que não tem cura. Eu estava pensando sobre quando é que ia começar esse vídeo, aí essa chuva, ela é o contexto perfeito desse vídeo, porque a gente estava escutando Mahabharata agora, está difícil de ver a estrada agora, acho melhor sair um pouco mais devagar. A gente estava escutando Mahabharata, que é a história lá dos pândavas, onde tem o Bhagavad Gita, e até chegou numa parte da história, que era a história sobre o Lago da Morte, que é uma história onde os pândavas lá, os atores principais do drama chegam num lugar misterioso e existe uma relação com uma água ali que eles meio que ao beber morrem. e só o ator, talvez o ator principal da história ali naquele contexto, tem a capacidade de, em vez de seguir a sede, seguir o discernimento e conversar com aquela entidade sobrenatural que governava aquele lado. Então esse é um primeiro aspecto que é importante ressaltar em relação a esses processos de doença e padecimento, que muitas vezes a nossa medicina mais material não consegue enxergar, não consegue aceitar essa paranormalidade, esse aspecto mais energético da resistência. Então anota aí. Um aspecto bem importante das doenças de queto é o que a gente vai chamar via de regra de processos cárnicos, que não acontecem exatamente porque você necessariamente comeu um negócio errado ou porque você teve um estilo de vida errado. Claro que essas coisas tendem a contribuir, mas elas vêm meio que out of the blue, vêm do nada. Ela não precisa necessariamente ser explicada por fatores visíveis, essa é uma parte importante. No contexto atual a gente consegue aceitar isso como doenças genéticas. A pessoa não fez nada de errado, ela só tem um fator que não é controlável, que é meio que o gene dela. E aí ela fica doente, até porque o queto ele é o responsável, né? Ele é o karaka pela geneticidade, né? Por uma coisa que é muito diminuta e que pode causar coisas sem você ver. Como, por exemplo, é vírus e bactérias e influências kármicas, que no diote na astrologia a gente vai chamar de efeitos de astros ou de butas assumindo o controle. O burajo também tem um papel nessa história, mas esse vídeo de hoje é mais focado no queto, porque a gente está num dia bem quetuniano. Nosso nascer do sol hoje teve bastante essa característica quetuniana, que existia a presença do dourado do sol, mas não existia o sol. Porque o sol já estava meio que acima da nuvem, então gerou um efeito, é um vídeo meu que é o Onamashivaya, sei lá qual vai ser o título que eu vou botar nele. Mas tem essa característica da luz existir, mas o nascer do sol não, no sentido de o sol como um agente visível está ofuscado, está eclipsado pela nuvem ali naquele contexto. Muito bem. Então, esse aspecto do queto, ele envolve muitas vezes a falta de cabeça, a perda da cabeça, ou a falta da capacidade de pensar claramente. E é por isso que esse vídeo está saindo agora. Tem o fato de que o Júpiter acabou de entrar no Nakshatra de Mula, que é uma Nakshatra também associada ao queto. Quando eu peguei para olhar, falei, nossa, esse dia está muito louco e tal. Aí, a gente estava escutando a Glória Ligreira do Mahabharata, quem não escuta, eu super recomendo de escutar nos podcasts. A gente já está no episódio, sei lá, 250, quando está o Lago Misterioso, o ser do Lago Misterioso, que é essa parte que os pandas vão tomar água e morrem por uma questão energética. Depois elas renascem, mas isso é uma outra parte da história. Revivem, ressuscitam. Então, a perda da cabeça, o queto, é representado como sem cabeça. Não é que não tenha cabeça, é que a cabeça, ele é uma cabeça energética. É uma estrela, em vez de ser uma cabeça. Isso significa que o queto está associado a processos cargos, onde a pessoa fala uma frase do tipo Eu não sei onde é que estava a minha cabeça, eu perdi a minha cabeça, eu não estava pensando direito, eu não estava com tico e teco, com tactenado. Eles estavam todos, assim, com uma reação muito visceral. No caso dos pandas ali, eles estavam morrendo de sede e acabaram sendo, digamos, morridos na história por não escutar o que o Lago estava dizendo. O que o síndico lá, o Yaksha, estava falando. Você só pode tomar essa água se você responder algumas perguntas minhas. Esse é um ponto muito central dessas doenças. Que é você trazer uma pergunta profunda. O que que na minha vida eu acho que eu estou mais certo do que o universo? O que que o universo está me dizendo? Você precisa fazer isso agora. E você fala assim, não importa o que o universo está dizendo, eu sou mais certo do que o universo. Esse grau de arrogância, esse grau de petulância, esse grau de... Não é bravura a palavra certa, mas esse grau de sem noção é uma das coisas que está muito associada em todos os processos cárnicos do queto. Porém, a maior parte deles você acaba acessando ou por estados meditativos, ou por regressão, ou por ayahuasca, qualquer coisa que seja, que ajuda a dimensão do espaço e tempo a ficar quebrado. Que é uma das outras coisas que aconteceu agora na nossa viagem. Que no meio da história, o 1 do 5 dessa história do Lago da Morte, a glória areeira começa a fazer uma digressão que vai antes dos pandavas nascerem e tal. E a vida do queto é meio que assim. O passado, o presente e o futuro, eles não são separados. Eles se comunicam com uma coisa que nem você dá um passo para a esquerda com a perna esquerda, outro passo com a direita. O queto, você dá um passo com o passado, um passo com o futuro e tá tudo bem. E não é só o passado, tá? Isso é bem importante. Porque muitas vezes o queto é só associado ao passado. Mas o queto, na verdade, ele governa a máquina do tempo. Por isso que ele governa a capacidade de libertação também, de moksha. Porque ele entende que o tempo é uma ilusão. Uma criação do nosso processo mental, etc. Bom, mas isso já é um outro papo metafísico. O ponto aqui central é que nos casos de queto posicionado em casa 6, tende a haver algum tipo de doença crônica. Em queto posicionado em casa 12. E veja bem, eu não tô falando do signo. Depois eu chego a esse detalhe técnico. Mas que seja. Na casa 6, tende a existir algum tipo de doença crônica. Na casa 12, tende a haver algum tipo de doença, vamos chamar assim, social. A pessoa não consegue muitas vezes fazer parte da sociedade que ele pertence. Por exemplo, isso pode dar um problema na pele da pessoa, que a pessoa quer sair dali e não consegue sair. E aquilo gera um processo de angústia e tal. E na casa 8, que são as três casas chamadas de dustana, que tendem a fazer uma maior capacidade de a pessoa sentir dor. Existe, no geral, uma relação de impactos muito violentos na vida da pessoa e vira e mexe. Dá algum pau de a pessoa ter um acidente de trança, etc. Algo do jeito. Foi prática para você simplificar a coisa. Mas, dessas três, a que acaba acontecendo mais problema de pele, a que acaba acontecendo mais problema de calvície, a que acaba acontecendo mais problema de perda de cabelo, no geral vai ter alguma relação com o keto e a casa 6. Ele, por exemplo, pode estar num signo que o regente do signo ou está na casa 6, ou que ele governa a casa 6 também, etc e tal. Ah, a questão da casa. É, aqui eu estou falando a partir da minha experiência como sendo a casa em que o meio do céu define a casa 10 e é chamado chilipatos. Eu tenho outro vídeo sobre isso, só um detalhe técnico, mas quem conhece de outros, é importante entender que eu não estou falando dos signos iguais como casa e nem dos casas de 30 casos iguais. Eu estou falando do que as casas, o sistema de casas desiguais. Mas, beleza. Passado o parêntese de nota de rodapé. Uma coisa que é muito importante, mas casos de doenças associadas a processos assim com keto, é que no geral, na parte das vezes, as coisas densas, tipo erva, que é no Ayurveda que a gente chama de Yukti via Pashraya, que é o tratamento que no geral a gente vai tender a chamar de Ayurveda, que vai usar erva, vai usar Pachacama, vai fazer o que for. Ele tende a apenas fazer com que a situação não piore demais. Mas, às vezes, nem melhorar melhora. Não estou te dizendo que ela não tem nenhuma importância. Tem, mas é para ajudar você a conseguir fazer os outros tratamentos, que é o Satovajaya, que é a parte de você fazer psicoterapia, você enxergar que aquilo dali faz parte de um processo tácármico, que aquilo dali tem o teu porquê, que aquilo dali também é bom para você, ainda que esteja doendo e tal. Mas, principalmente, no caso do keto, o keto de todos os grahas é o mais imaterial de todos. Ele é o mais vibracional de todos, vamos colocar nessa palavra. E isso significa que, no caso do keto, o diva-tikitsa, que é o tratamento chamado divino, vibracional, sutil do Ayurveda, através de mantras, gemas e etc. Aí tem toda uma outra questão, se o teu keto está num uracho de fogo, ou de vento, etc. Estou falando em português, mas que seja. Isso faz diferença. Se, para você, um tratamento onde você vai ficar tomando uma água que você fez mantra, ou num tratamento que você vai ficar fazendo mantra na beira do fogo, ou num tratamento que você vai ficar fazendo mantra para uma montanha, etc. Especialmente, peregrinação e tal. Cada arache, cada tipo de tatoa, de elemento, vai ter impacto, o quanto aquele tipo de terapia vai ser efetivo para esses padrões energéticos. O diva-tikitsa, ele tende a ser uma, não uma linha de frente, mas uma peça fundamental, uma ponta da lança, nesses casos de problemas meio que a nossa medicina fica muito perdida. E que você vai muito de um médico para outro, etc. Existe a Anakshatra de Chata Bicha, que tem a ver com essa história também, mas isso é um outro vídeo. A gente aqui está falando mais do aspecto do keto, dado que o Júpiter hoje está entrando na Anakshatra de Mula, e é onde essas coisas podem, digamos, sair do pau. A informação fica mais acessível no nosso campo de consciência e eu, particularmente, tenho muito mais vivência com a terapêutica de mantras. Mas mantras, yagyas, pujas, uso de gematerapia, uso de peregrinação, uso de doação, todos esses, no de outros, são vistos como possibilidades de terapias energéticas. Tem também o uso de plantas para determinadas nakshatras, existe um certo Ayurveda para o seu mapa, que é um negócio bastante avançado e, digamos assim, um pouco difícil da gente ter muita informação acessível. Precisa de bastante mérito para o universo jogar essas informações no nosso corpo. Mas, o que eu gostaria de ressaltar nesse vídeo bastante ketoniano, é que problemas muito associados a algum tipo de relação com o keto e casa 6, no geral, precisam de uma terapêutica, além da terapêutica mais densa, de uma terapêutica mais energética, para dar um resultado mais duradouro. Se não, aquilo você trata, mas daqui a pouco volta. O nó kármico não é desfeito adequadamente. Bom, então caso você conheça pessoas mais ou menos nessa condição e tal, fica à vontade de mandar esse vídeo, se por acaso teu keto te trouxe esse vídeo e você eventualmente quiser que a gente converse, manda um e-mail aí, de como aparece lá no finalzinho do vídeo ou na descrição aí embaixo, tá bom? Espero a sua compreensão e que você não tenha perdido a cabeça com as chacoalhadas do vídeo. Estamos chegando agora no Parque Nacional de Descobrimento, relacionado a... Keto. Por quê? Por que tem a ver com keto? Porque é uma coisa que estava escondida como um segredo e que quem tira as coisas dos segredos é... Keto. Estamos chegando aonde Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas vamos nessa. Novas aventuras, à medida em que a nossa caixinha vai ressoando e vibrando aí. Namastê. Calma com karma. Aprenda de otcha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê. Shanti, 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 hari yong.